Bom dia, meus amores, minhas amoras! Olha eu aqui de novo, trazendo uma coisinha pra vocês. É assim, aquele dia eu mostrei pra vocês o joguinho de cozinha que eu fiz pra minha nora. Quando a gente faz um joguinho de crochê, geralmente sobra um pouquinho de barbante. E claro que daí a gente não vai jogar fora, né, gente? A gente vai aproveitar aquele restinho, e aquele restinho sempre tem um pouquinho, tem, dá pra fazer um tapetinho bem legal, que eu adorei, gente. A minha nora também adorou. Eu peguei no Trex e Tarex, né, como sempre, sou fã do Trex e Tarex. Gente, é maravilhoso você aproveitar um restinho de barbante, porque aí não vai te custar muito, né? Porque você já tem aquele restinho, você fala, eu não vou jogar fora. Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o restinho do barbante, daquele joguinho de cozinha que eu fiz. Olha aqui, gente, olha, esse trabalhinho é maravilhoso. Olha aqui, ó. Você vê que aqui, ó, ele tem uma outra cor. Você vai fazendo assim, ó, 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 ó. Nossa, gente, esse daqui é muito gostosinho de fazer. Daí, não deu muito grande, né? É um tapetinho pro banheiro. Olha só que coisa mais linda. Tá cheio de pelinho ainda, não fiz o acabamento ainda, que eu acabei de acabar. Porque, gente, a gente tem que fazer crochê aos pouquinhos, né? Quando a gente senta no sofá, na frente da TV. Eu, como eu não faço assim, tanto, tanto pra vender aquelas coisaradas de quando eu era jovem, hoje eu faço uma coisinha mais light. Então, é a hora que dá vontade. Assim, você pega uma linha e acaba fazendo um crochêzinho maravilhoso, que, olha, deu um tapetinho de banheiro lindo, lindo. Ficou maravilhoso no banheiro. Aí, como eu vim pra cá, a minha nora tinha um pouquinho aqui de barbante. Assim, às vezes ela pega pra pendurar bexiga no aniversário, alguma coisa, ela é exagerada, daí ela comprou um rolo, né? E aí, ficou uns barbantinhos aqui. Aí, eu comecei a analisar, assim, o que que dava pra mim fazer com aqueles barbantinhos. Aqui, então, hoje, eu terminei a minha cota. Porque eu fiz pra ela o jogo de cozinha completo, que eu mostrei pra vocês. O tapete pra cama dela, o tapete pra cama do meu netinho. E trouxe de casa esse tapetinho que vocês conheceram, que é pequenininho, né? Feito em diagonal, assim. Agora, um barbantinho que eu achei aqui, sabe? Que tava assim, pra nada. Eu fiz esse daqui, gente. Olha só que lindinho, ó. Que também dá pra pôr na minha cama, dá pra pôr no banheiro. Ele é menorzinho, ó. Como vocês veem. Gente, mas eu sou apaixonada. Peguei em treques e tareques, esse trabalhinho aqui, ó. Gente, é maravilhoso, olha. Quando eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus do céu. Isso daqui eu não consigo fazer. Porque faz muito tempo, né, gente? Que eu faço crochê, mas como eu disse pra vocês, eu parei por um bom tempo. Mais de dez anos sem fazer. E agora, que deu assim na cabeça de começar a fazer um tapete. Porque em casa lá, que eu moro com a minha filha, começou a faltar tapete. E eu sempre fui apaixonada por tapete de crochê. Então, eu pensei assim. Ah, em vez de comprar tecido, fazer tapete feio, eu vou voltar a fazer o crochê. E não é, gente, que deu certo, que é igual andar de bicicleta, né? Você nunca esquece. Mas, olha, então, tá aqui todo o meu trabalhinho, né? Agora, eu já terminei aqui minha cota. Se bem que eu tô prestes a fazer uma coisinha pra ela que ainda falta, né? Já fiz toalhinhas pra rack, que seria um suplá, né? Mas ela quis toalhinha, porque ela é simples assim, igual eu. Não gosto desse negócio assim de pôr comida assim, o prato em cima do suplá. Toalhinha pra rack, jogo de cozinha completo pra cama dela, pra cama do netinho, pra minha cama. Pro banheiro dois, esses dois pro banheirinho. Olha que lindinho. O banheiro dela é pequenininho, tem box de vidro, tudo. Então, gente, agora só falta o quê? Uma coisinha pra mesa, né? Então, quem sabe, uma hora que me der assim na teia, assim, sabe? Eu mostro pra vocês se eu for fazer uma coisinha. Mas eu vou fazer sim, se Deus quiser. Comecei, né? Sabe aquela história? Ajoelhou, tem que rezar. Então, meus amores, aqui eu paro. Porque, olha, vocês não se esqueçam de compartilhar meu trabalhinho. De assistir o meu vídeo. De comentar direitinho, deixar uma cartinha pra mim. Alguma dúvida no crochê, pode me perguntar. Eu estou à inteira disposição de vocês. E também, gente, ativar o sininho. E, ó, dê o seu joinha. Que eu adoro joinha, né, gente? Então, fica assim, meus amores. Ó, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.